As moratórias privadas do crédito à habitação terminam já esta terça-feira. São mais de 17 milhões de euros que ficaram por pagar. Já em abril, as famílias terão de voltar aos pagamentos. Pedro Brinca, professor de macroeconomia na Universidade Nova, junta-se a este jornal para falarmos precisamente deste tema. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Será que é este o momento em que vai ser perceptível qual é a dimensão desta crise económica de que tanto se fala? Será, de facto, o primeiro passo para perceber um bocadinho qual é a temperatura da economia. Primeiro é importante dizer que não é o fim das moratórias em abril. Há um conjunto de abrangência diferente de moratórias. Algumas começam já a acabar em abril, outras tendem-se até setembro, outras até inclusive até dezembro, até ao fim deste ano, para aquele crédito que foi contratado e que foi sujeito a moratória entre janeiro e março deste ano. Por isso, sem dúvida, será um primeiro passo para perceber o que é que aconteceu. Olhando para trás, o que é que nós sabemos? Sabemos que cerca de 35% das empresas, isto são dados do inquérito especial rápido às empresas do Banco de Portugal, 35% das empresas, de facto, dizem que não teriam conseguido sobreviver sem algum tipo de apoio que gozaram no último ano. E olhando para a frente, aquilo que sabemos é que cerca de 68% das empresas dizem que conseguem vislumbrar que nos próximos seis meses, mesmo sem qualquer apoio adicional, se mantenham em atividade. Se nós olharmos, ao invés, para não o número de empresas, mas o número de empresas tendo em conta o volume de negócios, o que é que nós descobrimos? Descobrimos, de facto, que esse número é muito maior. O que é que isto sugere? Que são principalmente as empresas mais pequenas aquelas que estão a sentir as maiores dificuldades. E aquilo que nós vemos, e são números recentes do Eurostat, é que em fevereiro, por exemplo, Portugal foi o segundo país da zona euro com maior aumento de falências. Isto reflete, por um lado, de facto, alguma fragilidade financeira de um tecido empresarial que nós sabemos. Historicamente, tem uma sub-representação de pequenas empresas com, obviamente, os naturais dificuldades de liquidez que acompanham empresas pequenas, não é? Mas também reflete algum traço conjuntural e que, sem apoio, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, a grande maioria das empresas está sustentada em créditos. Portanto, há, historicamente, esta dependência dos créditos bancários para a sustentação dos negócios. O setor privado empresarial em Portugal, historicamente, tem uma alavancagem superior até à média europeia. Isto é verdade, estamos muito expostos desta maneira. Mas o que também é verdade é que, ao longo do tempo, aquilo que temos visto, de facto, é que Portugal, por motivos políticos ou até com alguma análise económica, escolheu por modelo o apoio à economia com base no deferimento de pagamentos. Por exemplo, outros países como a Alemanha, como a França, tiveram uma política de apoios diretos muito mais forte. Nós, Portugal, creio que as ajudas diretas terão representado cerca de 2,5% do PIB, na Alemanha terão sido acima de 8%. Nesse sentido, aquilo que nós fizemos foi, essencialmente, apostar num modelo de deferimento de pagamentos, que, em muitos casos, até ajuda a problemas de liquidez, naturalmente, porque é a liquidez que é concedida, mas não resolve o problema da salvabilidade. O contrário, atrasa-o. Pois, esta enorme destruição de valor que nós observámos no último ano, obviamente, que vai-se refletir nos balanços das empresas e vai afetar a sua validade a longo prazo. E, nesse sentido, do que têm estudado, faz sentido esta posição do Mário Centeno, que, claramente, veio dizer que não está preocupado com o fim das moratórias, dando até como exemplo o que já aconteceu noutros países europeus, e assume aqui uma posição de que entende que não faz sentido caminhar de forma isolada e, portanto, deve continuar-se a par e passo nesta questão das moratórias com o que está a ser feito na União Europeia. Faz sentido, num país pequeno, com características também muito específicas, que assim seja? Bem, há aqui dois pontos de análise que é importante. Primeiro, tinha sido interessante que, de facto, esse caminhar a passo, que o Mário Centeno agora refere como sendo importante, também o tivesse motivado no maior apoio ao setor empresarial e às famílias no período anterior, não é? Se isso tivesse acontecido, se calhar agora a economia poderia estar em melhores condições e, se calhar, esse apoio, havendo um desfazamento, havendo um phasing out, desculpem-me o estrangeirismo, destes apoios, se calhar a economia agora estava com muito mais força e com muito maior capacidade de o aguentar. Mas eu concordo, quer dizer, nós devemos fazer isto em conjunto com a União Europeia. Agora, é bom lembrar que muitas destas regras, muitos destes planos de ação foram concebidos num cenário em que o plano de vacinação tinha sido muito mais eficaz, muito mais rápido do que agora. Há setores, por exemplo, para o qual, por exemplo, o setor de turismo e o canal Horeca, etc., que para o verão, por exemplo, este verão, se calhar, já vai ser uma época perdida, não é? E, se calhar, esse tipo de projeções não estavam em linha de conta quando estávamos a pensar no plano de vacinação inicial e na capacidade que nós teríamos para chegar ao verão com uma capacidade de resposta, de controle da pandemia que fossem muito menos limitadoras da atividade económica do que é hoje. E, nesse sentido, eu, por um lado, concordo que nós devemos andar, de facto, em conjunto com a União Europeia, mas devo lembrar que, antes da pandemia, Portugal tinha tido o primeiro superávit do orçamento desde a Revolução, não é? Ao mesmo tempo, tivemos, historicamente, colocado dívida, até inclusive, a juros negativos. E também lembrar que muita da dívida pública dos Estados na Europa tem um apoio institucional das instituições europeias, que significa que, na minha opinião, nunca fez tanto sentido apoiar as economias, principalmente porque outros países o fizeram. A Alemanha, a França, etc., apoiaram a suspensão do Tratado de Roma por via do Estado de Emergência para apoiar as respectivas economias e, nesse sentido, prevê-se que elas saiam de muito melhor forma agora para 2021. Portugal não fez isso? Vamos ver como é que vai correr essa opção. Portanto, na sua opinião, é ainda prematuro assumir que o fim das moratórias não vai criar impacto e que não será necessário fazer aqui um prolongamento destas mesmas moratórias, numa altura em que ainda não se sabe, em determinados setores, como aquele que acabou de enunciar, como é o do turismo, quando é que será possível recuperar a atividade económica? É assim, eu acho que se há alguma coisa que todos os economistas concordam é que o fim das moratórias vai ter impacto. A questão é quão grande é que vai ser esse impacto. Eu estou em crer que, institucionalmente, esta crise também tem mostrado uma muito maior capacidade dos Estados, não só Portugal, mas outros, em agilizar programas de sustentação da economia quando as circunstâncias se alteram. E acredito que, de facto, este phase in out que nós estamos a observar tiver consequências muito drásticas do ponto de vista do aumento de falências, da destruição de emprego, da destruição de empresas, rapidamente, novos programas de apoio irão surgir. Não obstante, vamos ver como é que a situação se vai desenrolar. Eu acho que... Mas numa primeira fase está a haver aqui uma preocupação, sobretudo, com o sistema bancário? É assim, desde a crise financeira e depois com a crise da dívida soberana, houve uma das maiores emissões de liquidez da história dos países ocidentais, pelo menos da história moderna, após a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu a muita deste dinheiro que foi criado foi para a capitalização dos bancos, para aumentar a robustez do sistema financeiro. Por isso é que também não tivemos, assim, uma escalada de preços que acompanhasse esse aumento de emissão monetária. E hoje os bancos estão muito mais resilientes, estão muito mais capitalizados, estão com muito mais condições de segurar uma eventual vaga de problemas de mal parado, etc. É verdade, Paulo Macedo, Presidente Executivo da Caixa Geral de Depósitos, disse recentemente que, e passo a citar, receava um tsunami de aumento do crédito mal parado na economia portuguesa. Vamos ver o que vai acontecer, mais uma vez. Mas estou em crer que não será o maior dos problemas neste momento. Estamos mesmo a terminar. Para voltar à questão inicial, porque falámos sobretudo das empresas, mas em termos de famílias, estávamos aqui a conversar há pouco que a verdade é que há aqui uma grande heterogeneidade na forma como esta crise está a atingir a sociedade em geral. Muitos não perderam qualquer rendimento e esses possivelmente têm tido possibilidade até de poupar mais do que poupavam antes da pandemia. Mas aqueles que efetivamente perderam os rendimentos, de que forma é que agora podem resolver este problema de, a partir de abril, já terem que pagar as prestações e os juros? Há negociações diferentes, mas qual é a solução na eventualidade de não haver um rendimento para pagar o crédito à habitação? Em primeiro lugar, importa lembrar que, de facto, quando nós olhamos para as estatísticas médias, e como disse bem, nós estamos a olhar para médias. E esta crise foi uma crise que afetou as pessoas de forma muito, muito desigual. Há pessoas que não tiveram quedas de rendimento, algumas eventualmente até terão tido um aumento da sua atividade, mas há muitas outras que estão mesmo muito mal. E não é à toa que nos últimos meses temos assistido a um aumento de dezenas de milhares de pessoas que candidatam aos apoios de proteção social extraordinária que a Segurança Social e estes programas que a Segurança Social dá. Eu estou a crer que uma monitorização forte, e um acompanhamento forte desses casos, e o Estado tem condições para o fazer, porque obviamente têm dados em tempo real da Segurança Social, pode ajudar essas pessoas, se assim houver uma decisão e uma força política, uma vontade política que lhes aconteça. Por isso eu diria que o mais importante que nunca... Estamos a falar de uma medida que acaba dentro de dois dias, a 30 de março. Em abril, no próximo mês, dependendo da data do crédito à habitação, a prestação vai cair na conta. Não, e é importante lembrar também que o grosso das moratórias é crédito à habitação. Mas segundo creio, agora em abril, começa apenas pela parte da amortação de juros, só a partir de setembro é que uma boa parte do crédito começa inclusive a amortação de capital. É verdade, eu acho que ninguém quer uma crise do imobiliário, ninguém quer uma repetição daquilo que aconteceu em 2008 com aquela espiral... Porque é essa a consequência, eventualmente, de se as famílias não conseguirem pagar as casas, vai haver uma grande entrega das casas aos bancos. E depois temos a espiral natural das casas. E a queda dos preços. A queda dos preços tem um impacto negativo nos balanços dos bancos, porque são, essencialmente, o garante, porque é crédito hipotecário, são o garante do valor daqueles empréstimos, e haveria aquele risco de criar uma espiral depressiva até do sistema financeiro. Eu estou a crer que hoje o sistema financeiro é muito mais robusto, eu acho que existe um conjunto de apoios às famílias que foram desenhados, pelo menos com a intenção de as apoiar nesse sentido, não obstante, tem havido queixas recorrentes de vários setores da economia com excesso de burocracia, excesso de procedimentos para aceder a esses apoios de uma forma mais expedita. É manter a monitorização muito apertada, ter a certeza que essas pessoas estão salvaguardadas e acreditar que tudo vai correr pelo melhor. Esperar para ver. Pedro Brinca, muito obrigada pelos seus comentários neste Jornal das 7.